Após polêmica, André Lamonier pode ser demitido do Galo, tem informação sobre isso, notícia quente. E vamos falar também sobre Peixe Grande chegando no Atlético, o atacante. Vamos trazer essa informação no vídeo, então já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Então já chega curtindo, tá bom? Bora bater 1.500 likes, conto com a sua ajuda. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de lock agora, alugue já a sua moto zero quilômetro, sem burocracia, sem análise de crédito, de forma muito simples, planos a partir de R$ 29,90 diária. Então não perca tempo, as suas necessidades aí do dia a dia, seja trabalho ou não, lock agora, telefone 0800 000 1372, alugue agora a sua moto na lock agora. Bora começar falando sobre essa polêmica com relação a André Lamounier. Já trouxe ontem um vídeo explicando tudo o que aconteceu e hoje o Vitor Martins, quem fez a denúncia, quem trouxe em primeira mão essa notícia, ele participou do programa Barba, Cabelo e Bigode e trouxe uma atualização importante. Tá na tela, decisão está nas mãos de Rubens Menin. O jornalista Vitor Martins revelou que o caso polêmico do diretor de comunicação do Galo, André Lamounier, não pegou nada bem entre os donos do Atlético e hoje há uma divisão entre os donos do clube sobre demitir ou não o funcionário do clube. A palavra final sobre a sua continuação ou não ficará a cargo de Rubens Menin. Então, segundo o Vitor Martins, não pegou nada bem na cúpula alvinegra, alguns são a favor da permanência, outros são contra. E o Rubens Menin teria, vamos dizer, um voto de Minerva ou então ele quem irá decidir, até porque ele é o dono majoritário do Atlético, da SAP e do Galo. Então, segundo o Vitor Martins, o Rubens Menin é quem vai decidir sobre a demissão ou não do diretor de comunicação do Atlético. Isso realmente é algo muito grave, ontem algumas pessoas não entenderam a gravidade. Hoje, por exemplo, um setor do Atlético, vamos dizer assim, soltou uma promoção e se você ler os comentários, todos duvidando, debochando dessa promoção, dessa ação que deverá ser feita na Arena MRV. Então, isso é muito grave realmente, os torcedores começam a se sentir feitos de palhaços, né? Porque eles não acreditam, passam a não acreditar mais em nada com relação ao clube, das ações e tudo. Então, é preciso que alguma atitude seja tomada, né? Que algum esclarecimento, um pronunciamento seja feito, porque é um caso gravíssimo sim e vamos aguardar aí para ver se a gente vai ter alguma novidade em breve. O que você pensa sobre isso, sobre toda essa questão, essa polêmica? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião, o que você é a favor ou não. Comente aí, todo mundo deixando o like no vídeo, vamos falar sobre contratação. Então, deixa o like, ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, obrigado pelo like. Bora bater 1.500, hein? A meta, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Lembrando que esse vídeo também é um oferecimento de Frutos de Goiás. Venha ser um licenciado da Frutos de Goiás em Minas Gerais e agora também no Rio de Janeiro. Uma ótima oportunidade de empreender e ganhar dinheiro. Não perca tempo, porque você sabe, Frutos de Goiás, os melhores sorvetes picolés de Minas Gerais agora chegando no estado do Rio. Então leve a Frutos de Goiás aí, interior de Minas, interior do Rio de Janeiro. Leve agora, não perca essa oportunidade. Telefone na tela, 319-9517-9100. Venha ser um licenciado Frutos de Goiás. Bom, vamos à informação no vídeo do Betinho. Segundo ele, tem peixe grande vindo aí. Ele está falando de atacante. Vamos acompanhar. Bom, o Betinho até informou que hoje deverá trazer mais novidades com relação a essa questão. Não sei se vai falar o nome desse atacante, mas segundo ele, tem peixe grande. Ou seja, tem uma grande contratação que o Atlético está buscando nos bastidores. O nome não vazou, isso é muito bom. Tomara que não vaze até que já esteja contratado ou, por detalhes, muito próximo. Mas, segundo ele, o Atlético está buscando um atacante de nome no mercado. Se a gente pensar, o Atlético até tentou a questão do Thales Magno. Valor muito alto, 15 milhões de dólares para liberar o jogador. Então fica inviável. Vamos ver quem o Atlético poderá buscar nesse mercado. Espero que não fique somente na tentativa. que o Atlético consiga, de fato, trazer um grande atacante. O Atlético já tem dois, pelo menos, aí, né? O Vargas, ele pode ajudar também. Mas Hulk e Paulinho é uma dupla fenomenal. A melhor dupla do futebol brasileiro, na minha opinião. Dupla de ataques, se a gente for pensar assim. Hulk e Paulinho. Mas podemos ter, sim, mais grandes jogadores chegando. E o Atlético precisa melhorar o seu ataque. Isso está muito nítido. Isso está muito claro. O Atlético precisa, sim, melhorar o seu setor ofensivo. Vem contratando para o setor defensivo. O Lianco já chegou. Alonso vai chegar. Já foi eliminado da Copa América. O Atlético tenta resolver o que falta com relação a Fausto Vera. Então temos aí o Bernard também para o meio campo chegando. Falta esse atacante. Então o Atlético está aí no mercado. E, segundo o Betinho, pode chegar a peixe grande. Pode chegar a uma grande contratação. Vamos torcer para que isso aconteça. Quero saber a sua opinião. Quem você contrataria esse grande nome? Muita gente acha que o Atlético deveria tentar o Gabigol, por exemplo, que está de saída do Flamengo. Você concorda? Você acha que o Gabigol seria esse peixe grande? Esse grande nome? Ou não? Comenta aí. Deixe nos comentários. Coloque também qual nome você acha que seria esse peixe grande, essa grande contratação. Qual atacante você gostaria de ver no galo? Obviamente possível. Não adianta falar o Mbappé. Mas comenta aí. Tamo junto. Deixe o like no vídeo. Gostou do vídeo? Deixe aquele like. Ajuda demais. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado. Fiquem com Deus. Hoje tem debate galo. 8h20, 8h30. Logo após a live do Breno Galante. Entramos ao vivo aí para debater tudo sobre o galo. Tá bom? Imperdível. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal.